Música Oi professor! Pronto para mais um passo a passo no seu curso Moodle? A ferramenta que vou apresentar é bastante prática na hora de organizar os recursos que você pode utilizar na sua sala de aula virtual. Por meio do recurso Pasta, é possível a criação de diferentes pastas para o armazenamento de diversos tipos de arquivos. Tem-se a possibilidade de criar bibliotecas, coletâneas de textos, filmoteca, podcast. Olha quanta coisa legal podemos guardar em uma pasta! Vamos aprender como faz? Clique no botão Ativar Edição para iniciar a configuração do recurso Pasta. No canto inferior direito, clique no link Adicionar uma atividade ou recurso. Perceba que será exibida uma lista de todos os módulos. Então marque o item Pasta. Clique no botão Acrescentar. Em seguida, abrirá uma nova página com todas as informações necessárias para configurar a pasta. No formulário geral, aparecerá os campos Nome e Descrição. O preenchimento desses campos é obrigatório. Logo abaixo, observe o formulário Conteúdo. No campo Arquivos, você pode escolher entre os links Adicionar um arquivo, Criar um diretório ou simplesmente Arrastar um arquivo. Se você escolher o link Adicionar, essa opção vai possibilitar o envio de quantos arquivos você desejar. Na tela seguinte, clique em Selecionar arquivo. Por meio da janela que será aberta, escolha o documento em seu computador, clicando duas vezes sobre o arquivo desejado. Preencha o campo Salvar como e, em seguida, clique em Enviar este arquivo. Observe que apareceu o ícone do documento selecionado no corpo do conteúdo. O link Criar um diretório oferece a possibilidade de criar várias pastas diferentes. Primeiro, clique no link Criar um diretório. Escreva o nome da nova pasta. Clique no botão Criar diretório. A partir de agora, você pode abrir essa pasta e inserir quantos documentos desejar. Você também pode arrastar ou mover um arquivo para o corpo do conteúdo. Para facilitar, minimize sua tela deixando em paralelo uma pasta aberta no seu computador com o arquivo que pretende enviar. Ok? Arraste o arquivo até o campo Conteúdo. Legal, não é mesmo? Vamos fazer de novo? Arraste o arquivo até o campo Conteúdo. E para finalizar, o mais importante. Clique em Salvar e voltar ao curso. Viu que interessante? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho